Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre Gabriel Fuentes, né? Ele que pediu pra jogar no Fluminense, né? E o primeiro momento ele tinha sido oferecido para o Fluminense, né? Segundo o jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. Ele foi oferecido. E aí, a negociação, o Fluminense ofereceu 11 milhões de reais e a negociação ficou estagnada. Enfim, quero saber de vocês, né? Se estão ainda esperançosos na vida do Gabriel Fuentes. Sempre quando eu coloco vídeo aqui, é bastante repercussão, o pessoal pergunta, poxa, e aí? Alguma coisa vai mudar? Ah, então eu sempre peço também pra vocês a olhar sempre muito a Ledflu, né? Porque lá as notícias vão acumulando, vão sendo colocadas, né? Um site bem informativo do Fluminense. E o Gabriel Fuentes, nesse momento, está com a negociação parada, né? Não tá pra lá que vai ser cancelada, mas também não tá pra cá que vai ser avançada. Tá na mesma. É isso, tamo junto. Final de semana, cobertura completa de Atlético Mineiro e Fluminense, aqui no canal do futebol. Então eu peço a sua inscrição, peço o seu like, porque aqui é assim que saiu notícia. E a gente corre e informa pra vocês. Abraço!